Rapaziada, se liga só nesse vídeo aqui do JF Tricolor. Como vocês bem sabem, Palmeiras e São Paulo vão jogar na próxima fase da Copa do Brasil, promessa de jogão, e ele é bem sincero aqui nos argumentos dele, viu cara? Fiquei até um pouco pressionado aqui, que ele foi muito sincero, e eu concordo muito com ele. Então vamos ouvir juntos aqui e comentar em cima também. Falar um negócio pra vocês. Meu conteúdo aqui no YouTube é sempre muito sincero com o meu público, né? Eu jogo a real, eu falo o que eu penso mesmo, é um conteúdo espontâneo. Não ia ser agora que eu ia mudar o discurso. Então, analisando aí esse confronto pelas quartas de finais, envolvendo São Paulo e Palmeiras, que por sinal, mais um choque rei, né? Em torneios mata-mata, é incrível que nos últimos tempos pra cá, cara, basicamente desde quando começou a Era Bel Ferreira, todo ano tem São Paulo e Palmeiras em algum mata-mata, ou em Campeonato Paulista, né? Finais, ou Libertadores, as equipes se enfrentaram aí, né? Nas quartas de finais. Copa do Brasil, na temporada passada, nas oitavas. E agora, novamente pela Copa do Brasil, só que dessa vez pelas quartas. Assim, eu não tô nem um pouco contente, cara. Eu não tô nem um pouco otimista com esse confronto. Meu conteúdo é sempre muito sincero com o meu público e não ia ser agora que eu ia mudar o discurso, não ia ser agora que eu ia vir aqui com um falso otimismo. Sinceramente, parabéns pro torcedor são paulino que tá otimista, parabéns pro torcedor são paulino que gostou de ter que enfrentar agora o Palmeiras, mas eu não gostei não. Assim, o São Paulo é um time que não... Eu também não gostei, viu, cara? Dos clássicos aí selecionados, o São Paulo é o time mais difícil, é o time que mais dá trabalho pro Palmeiras, velho. Corinthians, ok, apesar de ser o clássico, mais clássico aí de todos, né? O Flamengo seria páreo duro, mas o São Paulo ali é o que mais dá trabalho pro Palmeiras, cara. Faz o torcedor confiar. O São Paulo é um time que, porra, pode conseguir uma grande vitória num jogo difícil, mas ao mesmo tempo, o São Paulo é o típico time, cara, que joga contra um esporte, time de Série B. O São Paulo já tinha feito 2x0, aí faz 1x0 no Morumbi, né? Fazendo aí o agregado de 3x0. E o São Paulo é o típico time que, porra, consegue levar 3 gols do esporte, perdendo, né, de virada, 3x1, no Morumbi lotado pra 50 mil pessoas. E se tivesse mais 5 minutos de jogo, eu não sei não, hein, rapaziada, talvez o São Paulo nem estaria nesse sorteio aí das quartas de finais da Copa do Brasil. Se tivesse mais uns 5 minutos de jogo, eu era muito capaz do esporte ter feito o quarto e ter eliminado o São Paulo. Então, como que eu vou ter confiança, cara? Mesmo o São Paulo, de fato, aí, porra, dos últimos tempos pra cá, desde quando começou essa era Belferreira e o Palmeiras se tornou um time mais vencedor ainda, né, o Palmeiras vem ganhando tudo. O São Paulo, dos grandes aqui, do estado de São Paulo, é o único que consegue oferecer algum perigo ao Palmeiras. Porque você vê, Palmeiras e Santos, é basicamente, o Santos é como se fosse um time, sei lá, sub-12 perto do Palmeiras. O Santos tem um pavor do Palmeiras absurdo, né? Corinthians e Palmeiras, o Corinthians, cara, mais do que nunca, vem se tornando um freguês absurdo. E São Paulo e Palmeiras vêm tendo ali bons confrontos, né? O São Paulo ganhou o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras. No ano seguinte, o São Paulo foi humilhado, né, pro Palmeiras. Libertadores, o São Paulo foi humilhado também, né, pro Palmeiras. Copa do Brasil, aí da última temporada do São Paulo, passou de fase, mas foi ajudado pela arbitragem. Eu não vou negar isso. O São Paulo, ele tava sendo amassado pelo Palmeiras. O primeiro jogo, se eu não me engano, foi 1x0 pro São Paulo. E o segundo jogo, cara, o Palmeiras começou aniquilando, né? Fazendo 2x0 ali, rápido, fácil. E a impressão que dava é que iria acontecer basicamente a mesma coisa que aconteceu, né, no jogo de volta na final do Campeonato Paulista do ano passado. O Palmeiras, a sensação que dava é que a qualquer momento iria fazer o terceiro, o quarto, o quinto, enfim. E aí o São Paulo, ele foi ajudado naquele lance do Caleri. E aquilo mudou o jogo. O São Paulo entrou na partida e o Palmeiras, ele perdeu a concentração. E aí o jogo acabou indo pros pênaltis, o São Paulo passou. Mas houve sim uma ajuda da arbitragem. Então, assim, analisando todos esses confrontos que aconteceram entre as duas equipes, cara, na maior parte desses jogos, o Palmeiras, ele foi melhor que o São Paulo. Tirando o jogo da volta, da final, né, do Campeonato Paulista 2021 que o São Paulo ganhou, o São Paulo foi campeão, o São Paulo foi melhor que o Palmeiras o tempo todo. Tirando também o jogo de ida ali da final, né, do ano seguinte do Campeonato Paulista e o São Paulo ganhou de 3x1. Tirando esses dois jogos, cara, todos os outros jogos aí que envolveram as duas equipes em torneio eliminatório dos últimos anos pra cá, cara, o Palmeiras ou foi melhor ou pelo menos foi igual. Então, assim, na maioria desses jogos, o Palmeiras, ele jogou mais bola que o São Paulo. Não tem como negar isso, rapaziada. Então, baseado nisso tudo, cara, o São Paulo sendo um time que não passa confiança pro torcedor, o São Paulo sendo um time que oscila demais, a tendência, se passar de fase, vai ter passado de fase com mais sorte do que juízo, né? Basicamente isso, cara. Porque, do contrário, bola no pé mesmo, não dá. Bola no pé mesmo, o Palmeiras, ele tem mais do que o São Paulo. O São Paulo é um time que tá numa eterna reconstrução. O Palmeiras é um time extremamente sólido aí, porra, dos últimos três anos pra cá, é brincadeira. Então, assim, como que eu vou estar confiante? Como que eu vou estar otimista? Cara, uma coisa a se considerar aqui é que o São Paulo também vem aprendendo a jogar no Allianz Parque, né? Vamos pegar os dois últimos jogos aí, foram 0x0, né? Aquele final, aquela... Tudo bem que mata-mata a coisa é diferente, né? A necessidade de vencer ela se torna ainda maior. Mas aquele jogo no Allianz Parque no ano passado no Brasileirão, o Scarpa perdeu o pênalti, tudo bem, mas 0x0. Paulo estão, jogo amarrado, São Paulo fez cera pra caramba. São Paulo meio que entendeu ali, né? Que quando ele tá jogando na pressão, ele precisa fazer cera, ele precisa catimbar. O trunfo do São Paulo nessa Copa do Brasil é o jogo no Morumbi. Eu acho que é até bom pra eles jogarem o primeiro jogo no Morumbi, por isso que eu não gostei do sorteio, tá? Porque o Palmeiras joga muito mal no Morumbi, cara. O Palmeiras sempre joga muito mal. Falar o português, claro, aqui. O Palmeiras costuma encher a fralda no Morumbi, né? Ele precisa jogar bola. Se o Palmeiras conseguir sair com o empate do Morumbi, as chances de classificar são muito grandes, porque o Palmeiras é muito forte em casa. O calcanhar de Aquiles, a kriptonita do Palmeiras, é o Morumbi. É impressionante como o Palmeiras joga mal lá, cara. Então acho que é isso que eles estão se apegando, né? Em camisa e o fator campo, né? Pelo menos o que eu enxergo. Mas ele tá sendo extremamente sincero aí. Palmeiras tem mais bola, o São Paulo foi ajudado. É nítido, né? Não tem como você brigar com a regra ali, né? Nem o São Paulino mais clubista. E tem em São Paulino que eu conheço clubista nisso, né? Mas ele foi extremamente sincero aí, viu? Tendo que o São Paulo nos últimos confrontos eliminatórios contra o Palmeiras em dois jogos, de fato, foi melhor. E o restante, cara, ou contou com a ajuda da arbitragem ou contou com a sorte. É complicado, rapaziada. Sinceramente, cara. E assim, vai ter, né, agora a maratona de jogos contra o Palmeiras. Vai começar nesse domingo. E aí depois, nas próximas semanas, tem o jogo de ida no Morumbi e o jogo de volta no Allianz Parque. E eu, particularmente, eu até gostei nesse confronto aí das quartas de finais da Copa do Brasil. O jogo de volta vai ser no Allianz Parque. Eu gostei disso, porque o jogo de ida sendo no Morumbi, porra, pra 60 mil pessoas, talvez o São Paulo consiga, de repente, sei lá, uma vitória, quem sabe, se conseguir ali fazer uma partida excelente. Então o São Paulo tem chances de, porra, levar um bom resultado pro jogo de volta. Porque se começa no Allianz Parque essa disputa e o segundo jogo no Morumbi, cara, a chance de, de repente, o São Paulo tomar uns dois. E como que vai reverter isso no Morumbi, cara? É complicado. O Palmeiras é um time que se defende muito bem. Então é melhor você começar jogando em casa, é melhor você contar com o apoio da torcida, a pressão do torcedor, e tentar fazer a melhor partida da temporada. Basicamente isso. Tentar fazer uma partida excelente pra conseguir essa vitória contra o Palmeiras. Do contrário, cara, se o São Paulo não fizer uma partida excelente, se o São Paulo não fizer uma partida digna de melhor atuação do ano, esquece. Vai ter que contar com a sorte ou com a ajuda da arbitragem. Basicamente isso. Então, eu é que não vou ser hipócrita, rapaziada, aqui no meu canal e falar que não, porra, adorei, vou ter que enfrentar o Palmeiras, maravilha, tô super confiante. Sinceramente, cara, esse não é o meu conteúdo. Eu chego e jogo a real. Eu falo o que eu penso e o que eu tô pensando agora é que eu tô extremamente preocupado e o que eu tô pensando agora é que o São Paulo, cara, ele tem uma missão dificílima. O São Paulo, ele vai ter que evoluir muito se quiser passar do Palmeiras. Enfim, até porque, pô, começou bem, né, uma sequência excelente aí com o Dorival e agora já tá decaindo. Então é mais um motivo de preocupação, né. No momento onde o São Paulo, pô, perde, né, pro esporte, perde pro Grêmio, já vai ter que enfrentar o Palmeiras no domingo agora, já é um baita de um teste. Já vai ter que fazer uma excelente atuação nesse jogo de domingo. Imagine nos próximos dois jogos aí, válidos pelas quartas de finais da Copa do Brasil, rapaziada. Tem que evoluir muito mais, cara. Sinceramente, eu gostaria de chegar aqui e falar, olha, eu tô confiante no meu time, tô confiante no São Paulo, mas não tô, cara. O São Paulo, ele não passa isso pro... É, vai ficar aquele jogo, né, porque assim, eu também não gostei do confronto, tá, mas pra mim o primeiro jogo é do Morumbi. Se o Palmeiras conseguir fazer o primeiro jogo do Morumbi bem, tá, empatar lá, conseguir empatar, se vencer tá lindo, né, se vencer tá lindo, joga pressão pro São Paulo. Mas se empatar lá, meu amigo, aí já tá legal. consegue encaminhar muito bem essa classificação e eu concordo com você, ele foi extremamente sincero aí. Aí eu peço pra você deixar a tua opinião aí nos comentários, você concorda com ele? Eu concordei quase que 100% com ele, tá? Deixa aí nos comentários o que você acha, né, eu achei que ele foi muito sincero e a real é essa mesmo, cara. A real é exatamente essa aí. O Palmeiras precisa, realmente tem mais bola, né, tem mais time, tem mais elenco e o jogo lá no Morumbi pra mim é o que vai ditar esse confronto, né, esse choque rei aí. Mas concordei quase que 100% com ele aí. No fim das contas acabou até sendo, abre aspas, bom pra ele, que eles vão no 0x0 ali primeiro pra tentar a vantagem no Morumbi. E aí que tá o jogo chave. Palmeiras precisa parar de jogar mal no Morumbi. Mas eu concordei com ele sim. Deixa aí nos comentários o que você pensa, né, um abraço aí pro JF Tricolor, muito bom o conteúdo dele. Se não é inscrito no canal, você já sabe o que você tem que fazer aí. Tamo junto.